Boas, maltinhas, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje estamos aqui no Estádio da Luz para um Benfica Sporting, o primeiro derby da época. E vai ser um jogaço, malta. Hoje tem aqui comigo a Bruna, mais uma vez, porque as duas últimas foi contra o Porto na época passada e contra a Inter, não foi? Sei lá, dois jogos perdeu o Benfica. Por isso, à terceira é de vez, malta. Vamos ver o que é que ela vai achar aqui para o prognóstico do jogo, se é a vitória para o Benfica ou não. E vamos ver um bocadinho do ambiente também. Siga, siga, venham daí. Bruna, estás de volta à luz então, mais uma vez, para hoje. O Benfica ganha, empate ou perde? O Benfica ganha, como é óbvio. É hoje, é hoje. Quem é que vai marcar? Oh meu Deus, eu vou acreditar no Dia Maria. Dia Maria, ok. E das últimas vezes que estiveste aqui na Luz para esta vez, este é provavelmente o jogo com maior tendência. Exatamente. Como é que está aqui o ambiente aqui fora? Total, o ambiente está ótimo, vou-se sincerar. E é tipo, obrigada por me trazeres aqui, tipo, não estás a perceber. Isto é tipo um sonho concretizado. Então ótimo, o Benfica vai ganhar e bora. Bora, então vamos para o jogo, maltinha, vamos já entrar. Já são quase oito horas, vamos ver as equipas a aquecer. O ambiente aqui está assim. Siga, siga. Maltinha, já estamos aqui no estádio e a árvore e a vitória vai voando. Coisa linda, malta, está cheia aqui na Luz. Bora, Bruna, estás pronta? Bora, bora. Maltinha, o ambiente é incrível aqui e eu vou dar então aqui o empate entre o Benfica e o Sporting. Isto porque é um jogo bem difícil, obviamente o Benfica tem bastante a cultivar e o Sporting quer continuar na liderança. Vamos ver aqui se o empate vai ser o certo. Bora lá, vamos para o jogo. Bem-vindo ao Inferno. Esta é a nossa. Nós vamos tentar. Benfica! Agora sim, estamos juntos. De quem estou? Vamos para o tempo. É realmente a rotear aqui na Luz, não? Está um ambiente incrível! Esse é o chão que está na cruz! O ambiente está incrível aqui na Luz! Sim, está incrível! Mais de 60 mil pessoas! Olha pra isso! Maravilha! 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 Amém. Eu quero ouvir! Benfica! Luz! Bora! Vai começar! Temos que ir cofre aqui na Luz, malta. Bora! Benfica Sporting. Temos também ali à frente os adeptos do Sporting e o resto é para o Benfica aqui, malta. Bora! Hoje temos aqui um jogaço para ver, hein? Pois lá, o Benfica já ataca! Sede a bola ali a Diamandés. Bora! Hoje vai ficar quente aqui na Luz, malta. O Benfica a chegar aqui perto da área. Parece haver falta, mas não é nada assinalado. Segue junto. Sporting aqui. Vai aqui o Sporting chegando com perigo à área, mas vai ganhar o campo. É o primeiro campo aqui para o Sporting. Vamos aqui para o primeiro campo do Sporting. Sai para fora. É o outro. Ai, ai, ai! Benfica aqui com perigo numa área. Essa fusão! E manda para fora! Oh meu Deus! Como é que manda isto para fora? Bruna, estava quase! Estava quase! Muito perigoso aqui. Até agora, sem dúvida, o lance mais perigoso dos outros. Olha a chegada do Benfica à área. Depois aqui de uma intercessão. Oh meu Deus! Vamos para o primeiro campo do Benfica. Vai agarrar ali, não? Olha ainda bate e rebate. Vai para fora! Mais um campo aqui para o Benfica. Bora lá! Não vai ter tanto perigo. Estou aqui, meu Deus, a passar por toda a gente. Pior que é. Ai meu Deus! Agora a corda Benfica. Não podem deixar isto acontecer. Primeiro amarelo do jogo. Sai aqui. O árbitro nem estava a ver o lance. Estava a correr e olhar para a frente. Teve que levar ali com instruções para poder dar o primeiro amarelo do jogo. Já está esquentado o ambiente aqui. Em Corrões é alvarado. Aqui com o Morita é o lance. Mas ainda há aqui posse para o Sporting. É perigoso. Ai ai! Bora! Benfica tem que se manter atento aqui porque o jogo a qualquer momento pode dar um gol para qualquer uma das equipas. Pode ser perigoso aqui. Segue a incrível espaço ali. Bora! Na raça! Bora! Perigoso até que para o Benfica, mas não chega lá. Ah! Então, não há falta aqui? Ai ai ai! Bora! Ai meu Deus! Não está assim. Gritaria para todo lado. E aí está o amarelo. Mais um amarelo aqui mostrado. Começa a ficar bastante condicionado aqui o Sporting à partida. Bem, agora temos então o Inácio Icoatas com o amarelo. Por isso o Sporting bastante condicionado. ainda vai segurar! Ah hum! Hum! Uau! Uau! Isto! Isto é jogo todo o Açú. Isto por méro, irmão! Isto por méro. Bruna, como é que é? Vai haver gol ou não? Vai! A bola aqui perdida pela parte do Benfica e tem-lhes aqui o Sporting a tentar atacar, ainda vai sobrar. Vamos ver se dá alguma coisinha ou não. Ticou algum perigo o Sporting dentro da área. Ai, sobrou! Que perigo! Que perigo! O Sporting a chegar à área novamente. O Benfica tem de estar muito atento aqui à marcação. Que perigo! Aqui o Sporting não investou. Ainda 0 a 0 aqui. Ai, Jesus! Os 29 minutos aqui na luz. O Sporting ia chegar à entrada da área. Cuidado! Oh, meu Deus! Que defesa! Tira! Ei! Não há! Não há! Não é o suficiente! Não é o suficiente, pá! Malta, o João Mário está vestido de muitos lanços. O que é que se passa? O que é que se passa, João Mário? Conta, o que é que se passa? Agora não estás com vontade, pá! Anda, mostra. Cala-me, João Mário! Ouai, meu pertinho! O que é isto? Que chance! E o apoio é este próximo jogo aqui de Malta. Edwards aqui a fazer o passe em desmarcação, tem-se lá, meu Deus, e não foi tudo bom. Oh não, isto a foi tudo bom. Já quero-se. Serem remissados objetos ali. Os adeptos do Sporting fazem a festa. É 1 a 0 aqui em Alvalade, Malta. O Sporting estava a ameaçar bastante estas bolas. O Edwards sai afintado em contrapasse em desmarcação para os joggers. E é só isto que se houve em Alvalade agora. É 1 a 0. É 1 a 0. Malta. Fogo. É sério. Podia continuar a estar empatado, mas esta chance do Sporting, picosíssima. O que é que achaste esta primeira parte? O que é que achaste esta primeira parte? É isto que se houve aqui na Luz, Malta, no intervalo. O Benfica tem que chegar ao empate o quanto antes nesta segunda parte. Agora as equipas já estão a voltar aqui ao campo. Precisamos do Benfica mais forte nesta segunda parte. Começou agora, guys. Siga a segunda parte, meu. Vamos lá. Vamos ver aqui se voltam com uma mentalidade diferente. Vamos lá ver. O João Mar ainda está em campo. Não me agrada muito porque foi uma primeira parte vergonhosa, João. Vamos admitir. E o Morado, pronto. É o Morado, não é? Vamos lá. Bem, deixou passar uma bola aqui em desmarcação. Tente a assistir. Bem, bora. Só o portador, meu. Oh my God. O que é isto? Ok, ok. Isto está cada vez pior. Nem o Di Maria salva. Meu Deus. Pode ser perigoso. Ai, não. A sério. Minha falta ali atrás. Minha ácido sai com um segundo amarelo. Agora é contra 10, Bruno. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Bem, está difícil jogar com esta máfia de amarelo. Está difícil jogar, meu. Olha aí o tempo. Já passou para aí 30 segundos a contar com o outro. Viva a boca. Viva a boca. Viva a boca. Viva a boca. Meu Deus. Aí é uma autoestrada. O que é isto? Viva a boca. 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 Jardim. Não é uma coisa que fica aqui. É isso. A chegar sozinho aqui. Conseguir fazer passo. Ninguém volta. Ninguém volta. É falta aqui. É perigosíssimo para o pote bater, é pá, a sério, o que é que se está a passar com a gente do Benfica? Volta no intervalo pior do que qualquer intervalo na primeira parte. Como é que isto é possível? Não entendo. Mais de 20 segundos para bater um pontapé de baliza. Ai meu Deus, que chance aqui para dar. Que chance, meu. Bola na desmarcação. Ai, vai, bateu-lhe na cara, meu. Bateu-lhe na cara. 112, chama-se 112. Oh, oh, oh! Oh, no! Chuta! Ai! 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 Será que ainda é canto? É caralho! Eia, velho, eu não consegui ver se era canto ou não, mas... Caralho! Anda Rafa! Bora! Bora de ir! O árbitro não dá nada. Ai, ai. Força é malta. Vai sair o Rússia, vai entrar o Artur Cabral. Vamos Graham. Agora o Florentino a sair para refrescar aqui o Malta. O backup turma e ficam lá depois de uma perda de bola do Destino não em campo. Oh, meu Deus, a sério, de marinha. Nem com o pé esquerdo, nem com o direito, já não vai lá, meu. Bora, não há nada, segue o jogo, segue o jogo. Bora, vai, a sério. Vai ter que ver o amarelo. Vai ter que ver o amarelo. Bora, vai, é logo para tirar, meu. Malta, 67 minutos aqui na luz e não está fácil, ok? O Benfica não consegue conectar entre setores. Quando faz um contra-ataque, tem que ter um último terça-me a casa a arder e precisamos fazer alguma coisa urgentemente. Vamos lá ver aqui isso, o Benfica, nos últimos 15 minutos, fazer alguma coisa, meu. Não entra nada. Vai, malta, isto é impressionante, mesmo. Bruna, como é que é? Eu não tenho palavras, eu não consigo, estou sofrido mesmo. Está toda a gente se sente. Dá um sofrimento aqui. Dá um sofrimento aqui no piso 3 superior. Chama-me o 112. Estou muito bom. Oh, oh, chamem o 112, chamem o 112. Ora lá, faz alguma coisa. É simples. Oh, meu Deus. Quantos destes é que eu já vos mostrei, malta? Quantos? Fora os que eu não mostrei. Até que vai demorar para soltar a bola? É impressionante, cada ano está a perder aqui de tempo. Como é que se pode deixar este barulho aqui, malta? 3 mil contra 57 mil. Como é que é? Mesmo a perder aqui aos 73 minutos por uma bala a zero, malta, a pessoa põe. Bora. Agora aqui uma carrinhada em cima, geokers, amarelo. Ai, 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 malta. Isto não está fácil. 74 minutos. Vamos lá, meu. Bora, malta, é agora. Repete-se, mais uma vez. Bora, caralho. Olha, a minha mãe soltou. Ai, 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 ai. Será que houve alguma coisa? Não, não sei se é, malta. Mas convinha ir ao VAR. Convinha ir ao VAR. Bruna, faltam 10 minutos para o final dos 90. Como é que é? A Boa Fica empata ou não? Não, não, não. Estou sem mal. Eu acredito. Já estás na BED? Não, eu estou mal. Eu estou mal, não me entendo, eu estou mal. Malta, fogo, é sério. Foi verifiquei. Seu 52 tempo, o senhor tem 66 de carnaval. Estou no R$102.172. Coisa linda, meu. Chama 112, outra vez. Falta, foram precisos 85 minutos para tirar um João Mário que não fez nada neste jogo. Nada, nada. Bora, entreguei a de Xiga. Vamos embora. Olha. Ai, ai. Não desiste, pá. Malta, pior exibição do meio-campo da equipe. Isto é o seu já vídeo no início da época. Não vou contar com o Champions, ok? Pá, absurdo a falta que o Kocsu faz. E, bem, o João Mário este jogo, até sair, foi difícil, 85 minutos. Entrou o Guedes, mais uma opção ofensiva. Mas, malta, nada mudou. Continuou a mandar bolas mediadas lá para frente. Está muito difícil. E prevê-se que vai acabar a mesma quina de rota do Benfica. Mas, pode ver aqui ainda... Mas atrapalham, cara! Pode ver aqui ainda... Meu Deus, não é... Difícil, malta, difícil. Ainda lá, Benfica. É, não há falta? Ah, bom! Olha! Não é assim ninguém com muita experiência para bater dali. Se fosse pular de cá, era melhor. Podeimar efeitos aí. É complicado. Malta, foda-se! Isto não é o último lance e o Turbino já está ali à frente. O que é que se passa? O que é que se passa, Turbino? Estás a fazer o quê aí, pá? Isto ainda não é o último lance ainda? É que é para levar um segundo? Quem é que mandou isto, meu? Isto é ideias de quem? Smith! É do Smith, pá! Que vergonha é esta? E o gajo agora marcava? Ai, meu Deus... Olha uma baliza, caralho! Oh, meu Deus! Ele também marcava? O que é que se passa? Foda-se, o que é isto? O que é que se está a passar? Por que é que eu estou, quer? Para se há mais um! Olha o gajo, porra! Foda! 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 Foda, pá! Isto está junto, meu! Foda! 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 João Neves! Neves! João Neves! João Neves! João Neves! João Neves! João Neves! SAB! 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 Agora, agora a joga! Ainda foram 3 minutos para chegar! Bora! E aí, bem, virou o Okamara. Ora, estouro! Não paro, não paro! Passa atrás! Passa a bola! Não paro, não paro! E aí, o que é isto, meu? Estão todos a invadir! Parece que não está fora de jogo. Parece que não está fora de jogo. E há indignação aqui, digna de invasão de campo. Meu Deus, o que é que é isto? Não foi uma invasão de campo, não conseguiram lá chegar. Bom, foi marcado, tenho que ir ao VAR. Vai ao VAR, não é? Vai ao VAR. O lance tem que ir ao VAR. O lance foi marcado. Ou é gol ou não é gol. Mas parece ter... Está válido. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Está em análise no VAR. Este é o ambiente que se vive aqui na luz, enquanto se aguarda a decisão do VAR. O lance 더 outöogente! Não é gol ou 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 não. Tomei só por quando vai ao VAR. É gol ou não é gol ou não! Barra asks a testimony. Tum-tum! Vamos! Tum-tum! Mara! Bruno! Eu tô doido direita! Mara! Estoura! Tum-tum! Estou aqui os inimigos de sua vida, estoura! Tum-tum! 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 Tem externo ... É sozcho ... É Tivinho ... E o empregado? O que deve? O que deve? O que deve? Bora, abraço de prensa e boa noite! E aí, é com felicidade, pobre, que é o povo. Brulho, no final sonha com a luz, com a minha senhora. É isto, Maldinha, que remontada épica aqui na luz, meu. Maldonado, nem sei o que dizer. A sério, o Sporting teve por cima, mas porque o jogo teve grandes chances, bastante perigosas, o Chiel teve muito bem na próxima divisão, não é qualquer que a goleça finalizava. O Benfica, com muita dificuldade, o Benfica e a transmissão sensível. Muitos cruzamentos campeãs, estava horrível, os jogos, o Mário ficou muito mal. Mas no final, o que é que aconteceu aqui na luz? Magia pura, dois gols no final. E, meu Deus, não são si três para criticar. João Neves, homem do jogo. E ficamos por aqui, Maldonado, um grande abraço a todos, espero que tenham destaque do derby. Já sabem, e até apoiamos sempre a equipa da casa, ok? Não se confundam, nem venham postar ainda, ok? Hoje foi o dia do Benfica, um abraço a todos, tchau, tchau! Maldonado, um grande abraço a todos, tchau, 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 tchau!